O que foi visto nesta primeira sessão e nós, Angola, estamos de acordo com as prioridades definidas. Elas até vão de encontro com as prioridades que nós temos no nosso plano de desenvolvimento, sobretudo no que concerne o capital humano e a questão da segurança alimentar. E é nesta base que nós também, nas nossas intervenções, nós vamos enfatizar. Um outro aspecto que nós achamos a paz é uma condição sine qua non para que os países possam desenvolver. E nós vamos fazer questão para que esse aspecto possa estar refletido nos documentos que sairão desta cimeira.